E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Tô meio rouca, tá, gente, hoje? Mas já tá bem melhor, sabe? Porque tava... tava bem zoado antes. Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal que eu tava querendo fazer há muito tempo, que se chama Se Você Gostou de... 3 pontinhos, provavelmente você vai gostar de... 3 pontinhos. Eu vou explicar, calma. Bom, essa primeira temporada desse quadro novo vão ter 3 vídeos diferentes, com 3 gêneros diferentes. Hoje a gente começa com os romances de época. Então, se você gostou de Bridgerton, da Netflix, provavelmente você vai gostar desses livros, séries e filmes que eu vou indicar no vídeo de hoje. Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual é o próximo gênero que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Então, por exemplo, se você quer que o próximo vídeo seja, se você gostou de Stranger Things, por exemplo, provavelmente você vai gostar dessas séries e eu trago indicações, deixa Stranger Things aqui nos comentários. Vai deixando as séries e os filmes que você quer aqui nos comentários que eu vou fazer nos vídeos. Sempre tem aquela série que a gente ama e fica apaixonado e é difícil a gente desapegar. Eu não sei vocês, mas eu sou sempre assim com séries. Eu lembro quando eu assisti Sherlock e eu literalmente fui procurar todas as séries e livros que tinham esse mistério, essa coisa de enigmas, de romance policial. Eu queria muito ler mais coisas sobre aquilo e assistir mais coisas sobre aquilo. Então, eu acredito que essa temporada desse quadro vai ser muito útil pra vocês. Assim como pra mim também, né? Porque aí eu vou pesquisando coisas novas. Ah, lembrando que esses vídeos dessa temporada, eles vão sair todo final de mês. Então, já fica ligadinho. Pra receber outros vídeos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você quer receber os meus vídeos. Se você também quiser me acompanhar nas redes sociais, a minha rotina de leitura, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Então, já me segue no Instagram, no Twitter, no TikTok, em todos os lugares. Bom, nessas alturas do campeonato, como dizia minha avó, vocês já devem saber que Bridgerton da Netflix é uma adaptação da série de livros da Julia Kim. Não sabe? Então eu vou explicar. A série Bridgerton da Netflix ficou muito famosa e a gente já tem as duas primeiras temporadas dessa série e já estão prometendo mais outras duas. Mas o que muita gente não sabe é que essa série é uma adaptação da série de livros da Julia Kim de romance de época. São nove livros que compõem a série Os Bridgertons e cada livro conta a história de um dos irmãos conhecendo o amor. É uma família muito influente na Londres de 1800 e pouco. Então eles são uma família bem da elite, assim. A gente conhece muito daquele mundo, das temporadas sociais e de como eram os romances e os costumes daquela época, que são muito bem retratados na série da Netflix. Porém, se você gostou de Bridgerton, provavelmente você vai gostar dos livros também, já que eles têm algumas diferenças. Uma das primeiras diferenças e mais importantes é que a trama principal dos livros é a que mais importa. Então o livro conta apenas a história do casal principal. A gente não tem tramas secundárias. Então a trama da Rainha, a trama da Eloise, a trama do Benedict separadamente, fora do casal, não existem nos livros. É só o casal mesmo, a trama principal. É o que eu prefiro. Os livros dos Bridgertons têm de 200 a 300 páginas e são muito leves de ler. Então é basicamente todos os livros que eu vou falar aqui são de romances de época levinhos, pra aquecer o coração, pra você se sentir, assim, romântico e tal. Então vale a pena se você quiser alguma coisa mais leve. O nono livro dos Bridgertons, ele na verdade não conta a história de nenhum dos irmãos. Ele conta vários segundos epílogos, que é basicamente um conto sobre cada irmão, cada casal, de, assim, algum ponto que ficou em aberto que os fãs gostariam de saber. É muito fofo e hoje em dia eu acho ele essencial pra série. E só deixa a gente mais, assim, próximo da família. Tá, Mariana, mas eu já assisti os Bridgertons. Eu já li os Bridgertons, e agora? O que eu faço? Agora você deixa o like nesse vídeo, antes de eu falar as outras opções. E aí a gente vai pras próximas opções. Existem muitas autoras de romances de época, muitos filmes, inclusive, também, que retratam essa época de uma forma um pouco mais leve, de romance e tudo mais. Mas antes da gente entrar nessas outras autoras, eu quero muito falar ainda sobre a Julia King. Pra quem não sabe, uma característica entre essas autoras de romance de época é simplesmente que elas nunca escreveram uma série só. Então tem várias séries dessas autoras, incluindo da Julia King. Uma das séries que eu li depois de Bridgertons, que eu fiquei completamente apaixonada, é a série das irmãs Smith e Smith. Elas têm uma conexão com a série de Bridgertons, porque quem leu Bridgertons sabe que durante a temporada social, onde tem bailes e eventos e tudo mais, sempre acontecia o concerto musical da família Smith-Smith. E esse concerto musical, ele era excepcionalmente conhecido por ser muito ruim. E as meninas tocam assim todo ano e virou meio que uma tradição nessa época de temporada em Londres. Então todo mundo vai nesse evento social, mas todo mundo sabe que é muito ruim, que elas tocam muito ruim. Então a Julia King pegou alguns dos integrantes dessa família Smith-Smith e fez essa série de quatro livros incríveis que eu amo. Inclusive tem vídeo aqui no canal já sobre esses quatro livros. Eu vou deixar no card aqui em cima e no link na descrição, onde eu falo melhor sobre cada história. Mas eu acho que essa série em específico ela é diferente das outras, porque ela tem uma pegada um pouco mais de ação, um pouco mais de aventura. Dá até um medinho, tem hora, você fica meio angustiado assim. Então eu acho que é bem legal de ler. Não é só um romance de época normalzinho, sabe? É legal conhecer. São quatro livros. Acho que os meus preferidos são os dois do meio, que é Uma Noite Como Esta e A Soma de Todos os Beijos. Se você já leu, deixa aqui embaixo qual que é o seu preferido que eu quero saber. A Julia King também escreveu Os Rockabies, que é uma série de livros também conectada com Bridgertons, só que conta a história dos membros da família Bridgerton antes dessa era que a gente conhece na série e tudo mais, do Anthony e da Daphne. São membros que se casaram com outras pessoas, tipo assim, vamos supor. Ah, um tio, avô, distante, os Bridgertons, entendeu? É da família Bridgertons, só que bem antigamente. Que tem essa mesma pegada leve, divertida, de romance e tudo mais. Eu acho que vale a pena conhecer. Além disso, a Julia King também escreveu Os Agentes da Coroa, que é outra série super famosa dela. Escreveu As Irmãs Lindon, que inclusive eu tenho aqui na minha estante, ainda não li, mas tô louca pra conhecer. São dois livros que é Mais Lindo Que a Lua e Mais Forte Que o Sol. É a história de duas filhas de um vigário, então tem toda aquela pegada mesmo, romance de época, amor e tudo mais. Eu tô ansiosíssima pra ler. E ela também escreveu outra série chamada Belvestock. Tem três livros que inclusive eu acho as capas lindas, lindas. Então assim, antes de sair da Julia King, tem muita coisa pra ler dela. Então já tô dando aqui as opções. Logo em seguida eu quero falar de outra autora que eu amo e que eu li antes dos Bridgertons, inclusive, que se tornou uma das minhas séries favoritas, que é Clube dos Sobreviventes. Eu vejo muito pouca gente falando sobre esses livros. E eu não entendo porque, na verdade, eu acho eles incríveis. Clube dos Sobreviventes é uma série de sete livros e um conto que contam a história de um clube de pessoas que foi formado por pessoas que sofreram traumas nas guerras napoleônicas. Então a gente tem sete pessoas naquele grupo que sofreram traumas de diversos níveis. Então tem gente que perdeu um pouco da memória, tem gente que ficou cego, tem gente que ficou com traumas psicológicos mesmo. Então a gente tem diversos traumas em diversas pessoas. E cada livro conta a história de uma dessas pessoas conhecendo o amor e conhecendo pessoas que vão entender os traumas delas e que vão apoiá-las a evoluir na vida, a conseguir esquecer aquilo, a entender também que aquilo nunca vai poder ser esquecido completamente, né? Então a história dessa série é muito mais intensa e muito mais adulta do que os Bridgertons. Mas claro, cada um tem a sua beleza, né? E Clube dos Sobreviventes precisa muito ser reconhecido, porque é incrível. Bom, a Mary Bolog, ela também escreveu outra série bem famosa, que se chama Os Bedwins, que foi a primeira série dela que chegou aqui no Brasil, inclusive. Que conta a história também de uma família que tem um pouco de arrogância ali, mas que também é muito unida, apaixonada, divertida. Então tem aquela pegada de Bridgerton nas séries da Mary Bolog. E eu acho que, tipo assim, a Mary Bolog também é uma autora muito fofa, então ela fala muito com carinho dos personagens que ela criou, então eu acho que vale muito a pena conhecer esse universo dela dos romances de época. Claro que tem outras escritoras, né? E inclusive eu comprei recentemente um livro de uma delas, que se chama... Que é da Lisa Kleipas, que ela é muito famosa nas partes de romance de época, que é Mais Uma Vez o Amor, o nome do livro. É um livro atual, tipo um livro que lançou recentemente, então tá nas livrarias e tudo mais. Eu tô louca pra conhecer a escrita dela, até porque muita gente me disse que tem um pouco de crítica social também nas histórias dela, então tô bem ansiosa pra conhecer. E também a gente tem a Tessa Dare, que é uma das escritoras de romance de época bem famosas também. Os livros dela já chegaram aqui no Brasil há muito tempo. A Lisa Kleipas também tem outras séries muito famosas, que são Os Headways, Os Mistérios da Bow Street, e também As Quatro Estações do Amor. Então tem algumas séries assim dela. Ela tem mais outros livros, alguns livros únicos também, que vale a pena conhecer. Então eu acredito que seja uma ótima opção pra você que já assistiu Bridgerton e já leu todas essas séries, você já me conta aí qual dessas chamou mais a sua atenção. E a gente também tem a Tessa Dare, que é bem famosa nesse meio de romance de época. Ela tem algumas capas muito famosas de livros também, eu acredito que vocês já devem ter visto por aí. E ela escreveu séries bem famosas, como Spindle Cove, Castles Ever After, e Girl Meets Duke, que são séries bem legais dela também. Provavelmente você já deve ter visto esses livros, essas capas em livrarias, na internet mesmo, pessoas falando sobre esses romances de época. E eu gosto muito de uma característica entre essas autoras, que é justamente escrever sobre romances de época, porém trazendo pautas atuais, como o feminismo, empoderamento, a voz da mulher na sociedade. Então não ache que você vai ler esses romances de época e as mulheres vão ser silenciadas. E muitas dos costumes daquela época vão se sobressair acima do feminismo que a gente vive hoje em dia. Eu acho que essa é uma característica muito legal das autoras modernas, que escrevem sobre a época em que as mulheres não tinham voz, que as mulheres não tinham quase direitos também. Então existem alguns pontos nesses livros que trazem sim os costumes daquela época, mas acredito que elas tentam de alguma forma quebrar alguns tabus, meio que colocar um romance de época num ponto em que a gente gostaria de viver, sabe? Eu gostaria de ter voz naquela época, eu gostaria de viver aquelas coisas que a protagonista viveu naquela época. Sem falar também que esses livros, eles têm a característica de ter hots, né? Os hots são cenas de sexo nos livros. E, assim, claro que cada livro tem um grau de hots e tudo mais, tem uma estética de hots, mas esses geralmente costumam ser bem lindos, bem intensos, eles costumam criar ainda mais uma relação entre o casal principal, então só aprofunda ainda mais a relação deles, faz a gente querer viver aquilo ainda mais. Então, assim, eu entendo quem não gosta de hots, entendo que provavelmente esses livros não vão ser do seu gosto, mas quem gosta de hots, olha, vai ser muito feliz com esses livros, eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários, dentre todos esses livros que eu falei aqui, qual deles te chamou mais atenção, que eu quero muito saber. Avisando vocês também que o link pra você comprar todos esses livros tá aqui na descrição, é o meu link comissionado da Amazon, então use o link aqui embaixo e apoie o canal, vai me ajudar muito. E pra finalizar, eu quero falar sobre os clássicos, né? Que quando a gente fala de romance de época, parece que uma autora vem muito forte na nossa cabeça, que é a Jane Austen. Ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não escreve romance de época. A Jane Austen escreve romance contemporâneo da época dela, assim. E o que que acontece? A Jane Austen é uma mulher de 1800 escrevendo sobre 1800. E essas autoras modernas, né, Julia Kim, Mary Bolog e tudo mais, elas são autoras atuais que escrevem sobre uma determinada época. Então por isso são considerados romance de época, e os da Jane Austen não. Mas, querendo ou não, eles falam sobre 1800 e pouco, então é a mesma época que se passa. E é por isso que nos romances da Jane Austen, a gente não tem muito forte essa característica dos hots, por exemplo, de temas atuais sendo abordados. Ela falava muitas críticas da sociedade de elite da época dela, então a gente vai ver muito disso nos livros dela. E querendo ou não, a gente vai ver um romance um pouco mais leve, um pouco mais... que tem os babados ali, que tem as fofocas legais da gente ler. Mas não vai ser tão intenso e tão... pingue-pongue, assim. Talvez seja um pouco demorado pra você de ler, entendeu? Não tem muito a dinâmica dos livros que a gente conhece atualmente. Mas eu acho muito legal você conhecer, acho muito legal você dar uma chance pros livros da Jane Austen. Ela escreveu Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Persuasão, Emma e tantos outros títulos, esses são os mais famosos dela. Inclusive, tem os filmes também, e eu indico o filme e o livro Razão e Sensibilidade, porque é o meu preferido. O livro é muito bom. E o filme também, eu acho que tem um elenco de milhões nesse filme, assim, que vale bem a pena você assistir. Tem Katie Winslet, que fez Titanic, Emma Thompson, Alan Rickman, só o pessoal, assim, de peso mesmo nesse filme que vale a pena assistir. E uma outra dica que já tem uma pegada um pouco mais intensa e dramática é o livro Mulherzinhas, né, que também virou um filme chamado Adoráveis Mulheres. Existem outros filmes mais antigos desse livro, mas esse é o mais recente, Adoráveis Mulheres. E tem também o elenco de peso, Mary Streep, Emma Watson e várias outras. Então, eu acho que vale bem a pena assistir, mas ele é um pouco mais intenso. Ele tem menos leveza do que esses outros títulos que eu falei pra vocês aqui em cima. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Deixa aqui embaixo qual indicação você mais gostou, qual você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal que eu trago pra vocês. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar da minha playlist de Bridgerton, que tá aqui do lado. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que tá aqui embaixo também. E não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima, tá bom? Não, não esquece. Clica aqui e se inscreve, por favor, tá bom? Um beijo e até a próxima.